A senhora é de onde? Parintins. Parintins, ah tá. Quem nasce em Parintins é? Parintinense. Parintinense, muito bem. E a senhora cuida aqui do caixa do barco, é isso? Eu sou a secretária do CDN. Ah, muito bem. Olha só que sorte que eu dei. Começando aqui em Manaus e até Parintim. Quanto que tá custando, mais ou menos, agora? É, custa R$100,00, desculpa, é R$100,00. Aham. E R$100,00 te dá direito a quê? Há uma alimentação, a janta. A janta. E o almoço vem de Mamitex. O almoço vem de Mamitex, R$10,00. R$10,00 de Mamitex. Vai almoçar umas duas vezes daqui lá. Vai almoçar duas vezes. Só uma almoço. É, um almoço e uma janta só. Ah, tá. Ele chega cedo da manhã, é 5 horas da manhã, ele chega. Ah, legal. Ah, porque esse aqui é de ferro, ele é mais rápido, né? É. O que eu fui, acho que demorou mais. Como que é o nome do barco, pra quem quiser? É de Severino Serreira. Muito bem. E aí, bateu lá, ele para, espera um pouco, carrega e volta? Não. Não, ele fica lá, sábado à tarde, domingo, dia todo, segunda, um dia todo, e retorna terça-feira, e retorna ainda. Ah, legal. Então, se o cara quiser passar uns diazinhos em Parintis, pode ir e voltar com ele? Pode, a gente informa o Hotel Busch, que vai ter lá. Ou se não, vai dar um hotel novo. Ah, entendi. É o amor. Pode, porque tem, tem pessoas que vêm com comida no Goiás também, e tem uma também restaurante com bons também, próximo. Tá, jóia, então. Mais uma vez, o nome da senhora? Francisca. Francisca. Muito bem. Muito obrigado por essa entrevista. Posso pôr ela no YouTube? Sim. Partiu! Já tá chegando o outro. Só que tá aqui agora. É chão, quer dizer, é água. Lá vem chegando essa.